A CIDADE NO BRASIL Nunca veio, nunca... Não, assim, dessa forma... Na catedral? Não, você sabe que eu vou casar. Certo. Casar eu vou. Mas, assim, é porque eu sou... Pô, Luz, eu acho assim, nós estamos vivendo um tempo muito... O mundo está muito louco, né? Está tudo muito estranho. Eu não sei se eu estou preparado para arrumar um casamento, fazer um casamento, do jeito que as pessoas estão casando. Estão casando hoje para separar amanhã. Eu não estou muito envolvido nisso. Certo. Então, para casar hoje, para separar amanhã, eu prefiro continuar do jeito que eu estou. A gente namora, ela na casa dela, eu na minha e tal. Até o momento que, realmente, se for realidade dos fatos, se for realmente caso mesmo, se for isso, aí vai ser a pessoa mesmo e a gente vai casar. Eu quero casar, eu preciso casar. Só peço a ele que eu ainda esteja vivo até lá, se Deus quiser, né? Não, Luzinho. Também não vai demorar isso tudo, não. Eu também preciso estar vivo. É, então vamos continuar. Não, vamos sim, vamos sim. André, você falou sobre o baluayê, o mulu. A paixão que você tem quando vê ele dançando, ele no salão, realmente é lindo. Apesar que a maioria das pessoas não pode ver, né? Tem que ficar de cabeça baixa, é uma forma de respeito. E nesse momento, ele é o orixá mais procurado por pandemia, por doença, por tudo que está acontecendo. Como é que você se sente em relação a isso? Você conversa com o seu orixá sobre isso? Ah, sim, bastante. Principalmente nesse período aí mesmo que você citou agora. É um período de colocar o joelho no chão, de rezar, de acender a vela, de pedir, de conversar. Principalmente na segunda-feira, meio-dia. Então, assim, a gente sempre pediu, né? A gente tem que pedir pelo mundo, né? A gente acaba não tendo que pedir por nós só. A gente ficou muito grande o pedido, né? Porque assolou o mundo, perdemos pessoas próximas. Então, a gente tem uma lista para falar de pedidos, até as pessoas que estão próximas a gente. Talvez que não tenham nem o convívio, né? Mas por estar próximo, por se falar e tal, acaba entrando na nossa lista de pedidos de abençoar, né? Então, eu sempre converso, por exemplo. Eu, quando tenho oportunidade, dentro do carro, eu todo dia, quando eu saio, se eu sair três vezes de casa, as três vezes de casa que eu vou sair... Isso era uma coisa que eu queria tocar com você. Você sai muito, claro, tem que sair para trabalhar, como viaja muito. Isso. Você, quando vai... Porque dizer que a rua está violenta já é até se repetir. Porque o mundo está violento, né? Então, quando você sai para uma viagem, você reza, você pede... Eu tenho a minha forma de pedir proteção. Dentro de casa eu faço, do lado da minha cama eu tenho as minhas coisas ali. Com todos os meus... Eu tenho quase que uma exporreligião também. Eu ouvia. Tudo ali, né? Você viu, né? Tudo ali. Então, assim, antes de sair eu falo ali. Quando eu entro no carro também tem as minhas guias, minhas coisas assim penduradas lá no retrovisor. Eu também faço o meu... Falo com todos ali. E finalizo com o Pai Nosso. E vou. E quando chego... Se eu não me lembrar, dependendo do teor alcoólico de quando eu volto, de falar naquele momento que eu cheguei, no dia seguinte quando eu acordo eu falo. Se eu me desculpo por ontem. Agradeço que eu cheguei. É isso aí. Não cheguei muito bem. Mas também não abuso muito não, tá? Eu não tenho abusado muito não. Eu também não gasto muito as minhas credibilidades com os santos, não. Certo. Entendeu? Quando eu vou e quando o negócio é muito pesado eu falo. Pô, então eu tenho que dar uma recarregada na bateria do anjo da guarda. Tipo, preciso ficar em casa. Porque ontem eu já gastei bastante. Entendeu? Tipo, se eu saí ontem e fui muito longe, eu rodei, papapá, correu tudo bem. Eu preciso ficar uns dois, três dias pra eu ficar o anjo da guarda e ficar tranquilo, né? Pra ele poder renovar. Sim. Se não, como é que... Se ficar todo dia também não dá. Entendi. Entendeu? Também acho. Mas eu sempre rezo, sempre... Peço. Todas as vezes que eu saio, não tem jeito. Eu peço mesmo, porque realmente tá muito complicado. E mesmo que não seja pra pedir, você conversa com o teu santo? É como eu falei. Eu, quando... As segundas-feiras, quando eu acendo a vela pro meu santo, eu converso muito. Peço, peço desculpa, peço agô, peço misericórdia. E dependendo de algumas situações, eu converso um pouco mais dentro do que é. Mas eu tenho muito pensamento, sabe? Eu penso muito, assim. Às vezes eu dou uma viajada nas coisas, assim, e... Eu falo, me pego falando até com Deus, eu falo geral. Principalmente nessas minhas novelas que eu tenho acompanhado, que você sabe, que eu acompanho lá as novelas bíblicas, né? Todas. E eu fico com a cabeça, assim, naqueles momentos e tal, eu procuro sempre nessa hora não falar com ninguém, porque eu quero prestar atenção, realmente, pra... Você sabe que eu sou curioso, eu pergunto tudo pra você. E os seus lá, né? Então, eu... Muito dentro desses momentos, eu tenho as minhas conversas particulares. E sempre dessa forma, pedindo, agradecendo e se resignando. E aí, mudando o orixá, o seu pai, o mestre André, criador da paradinha, grande mestre da bateria da Mocidade Independente. E a Mocidade Independente tem uma batida diferente, que é o aguerê, que é um toque pra Oxóssi. Isso. Você pode falar um pouquinho pra gente? Claro. Claro, existe uma leitura ali da batida de caixa da bateria da Mocidade, que é uma leitura de batida próxima ao aguerê, que é o toque de Oxóssi, que vem a ser São Sebastião, e aí é padureiro da escola, e o Oxóssi vem daquele terreiro da Tia Chica, que era a mãe de santo que cuidava de todo mundo da escola, naquela época a escola foi fundada. Então, tem aquela condição de marcação ali, que é aquela afinação, que algumas pessoas dizem que é contrária, afinação contrária, mas no meu ver, no meu entendimento, não é o contrário, porque a gente se comanda a bateria da direita pra esquerda no sentido horário, a minha primeira é alta e a segunda é baixa, então a minha afinação não é o contrário. Talvez o contrário fosse quem comandava daqui pra cá, que era a primeira do lado de cá, que é a baixa, é a segunda alta, que é aqui. Então, comandava aqui, tum, 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 aí aqui seria o contrário, porque se eu comando aqui, da direita pra equipe, sentido relógio, sentido horário, não é isso? Então, não é o contrário, sem querer polemizar, mas de qualquer maneira, aí tem os atabaques ali, o rum, o pi e o lé, que são os três atabaques ali, que talvez seja alguma coisa relativa à afinação dos surdos da bateria, primeira, segunda e terceira, e as caixas, como a gente estava falando sobre a condição do agueré, que é uma batida que se aproxima muito, realmente, da batida do agueré. Tem duas letras ali na batida da caixa, que leva ela pro samba, entendeu? Mas o complemento dela, o inteiro, o inteiro da batida, realmente é do... que vem dentro do agueré mesmo, da batida do Oxóssi, que a caixa da mocidade é muito representativa disso. Então, meu pai era de Oxóssi? Aí que tá. Eu não tenho certeza disso. Não tenho certeza disso. Porque eu era muito pequeno. Certo. Quando ele era vivo, eu nem envolvido era com o secretismo, com a religião. Então, eu não sei dizer exatamente se ele era de Oxóssi. Não sei dizer. Mas ele era envolvido com as coisas, ele participava, ele se cuidava, fazia as coisas dele e tal. Mas o meu pai era muito... ele era muito solo, né? Ele não dividia muito as coisas dele, não. Nem com a minha mãe, nem com... as coisas dele eram as coisas dele. Minha mãe não... Ah, então eu menor ainda também. É, então filho pro seu pai. Porque você também... Um pouquinho, né, Luzia? Um pouquinho, né, Luzia? Que é da sua religião, você não fala muito, né? É muito... e muitas outras coisas. Eu realmente sou... eu sei, eu tenho... O engraçado é que toda vez que eu encontro alguém que conviveu com meu pai, costuma comentar essa semelhança, assim, das formas, né? Tipo, meu pai era muito sério, meu pai não era de muitos sorrisos e tal. A não ser com as pessoas que eram mais próximas. E muitos sorrisos de lado, não era de gargalhadas e pá. E aí, às vezes, algumas pessoas costumam falar isso, comentam isso, falam esses negócios todos. E aí, eu não sei dizer exatamente até que ponto eu sou muito próximo, mas muita gente que fala diz que eu sou realmente muito parecido, independente da face, né? Tanto é que uma jornalista que vai ver a matéria, vai lembrar, uma vez ela veio falar com a gente espantada, porque nós estávamos no camarote sorrindo. Ela falou, nossa, vocês riem, eu achei que eu não entendi, né? Mas ela falou... É verdade. E eu estou sem entender até hoje, né? Claro que a gente ri também. Porque a gente não ri. A gente tem uma casca, né, Luzinho? Tem que ter, né? Senão a gente não sobrevive. Não, não no mundo de hoje, né? E aí, a gente já falou de Obaluáia. E a mãe? Eu, 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 os meus, do dentro dos meus santos? Isso. Ah, eu carrego a Oxum, carrego a Inhassã, por causa da Mamadi, que acabou fazendo a minha obrigação, porque eu era filho da mãe dela, da dona Nadia, que era de Obá. Na realidade, sou o organo suspenso por Pombagira, né? Mas aí, depois da minha obrigação, a Inhassã, da Babi, foi que tomou as frentes e tal. Mas eu já carrego, já carrego, eu carrego o Xangô, carrego o Oxóssi, carrego o Gum. É, Oxum, Iemanjá, Inhassã. Tem o, é... Xangô, né, como eu falei. É muito santo também. E você, assim como a gente estava falando nas histórias bíblicas que a gente, né, você assiste ali. Isso. Você também buscou saber sobre os orixás? Então, eu vejo, eu teve uma época que eu estava muito, muito infundado disso aí. Sobre a história do Obaluáia, com Inhassã, com o vento, com essas coisas todas do relacionamento, né? Então, assim, é uma história também muito sensacional, né? Que talvez, em algum momento, vai ser relatada assim, de uma forma mais aberta também, né? De um jeito. Porque eu também, assim, Luz, eu também acho que tem que, eu acho que tem que a gente... Dá pra ir até uma certa página. Eu acho que tem coisas que não tem que ter necessidade de... Continuar, tá certo. Nem de esplanar, nem de falar. A gente está aí lidando com o Carnaval aí, da forma como nós estamos vendo, que as pessoas estão fazendo as coisas assim, que talvez, ao meu ver, pode ser que seja bom até um... Eu acho que é bom até uma certa página. Porque tem muita coisa que é do... Do fundamento. Do fundamento das coisas que talvez não seja pra estar lá na hora da festa, da cachaçada, não sei o quê, papapá, papapá. É um mundo novo que a gente está vivendo. São pessoas novas dirigindo a religião e a vida, então a gente tem que ir se adaptando. Mas eu acho que tem muitas histórias aí dentro da história dos orixás aí que são muito lindas. A história do Baloe é uma também que é sensacional. É verdade. Desse lance todo aí, desse romance, das chagas. Da lenda das chagas. É isso aí. E a manjar cuidando dele, né? Isso, isso. Tudo isso é muito bonito. Muito sensacional. Andrezinho, estamos chegando ao final. Já? Já. Mas eu queria te pedir uma coisa, como uma pessoa pública que você é. Queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que cometem intolerância, cometem a violência religiosa, o racismo religioso, que isso nada a ver. É, talvez essa mensagem seja, talvez, para as pessoas que estão cuidando, as pessoas que estão vivendo. É, hoje, o que mais estamos, talvez, no meu ver, que nós hoje estejamos mais necessitados é de respeito e educação. Que com respeito e educação, todo mundo vai tolerar e respeitar todas as religiões e as convicções de cada um. Eu acho que a falta de educação e a falta de respeito que a pessoa acaba tendo por si própria e ela acaba passando para os outros, acaba acarretando nesse conglomerado de intolerâncias e religiosas e pessoais e tudo. Então, acho que precisa ter educação, um pouco mais de educação, as pessoas se educam um pouco mais e respeito. Respeito ao próximo. Muito obrigada. Obrigado a vocês. As convicções de religião, última vez, muito obrigado. Estamos à disposição. Sempre. Beijo no coração. A Xé. E a Totô. Bem, estamos encerrando o nosso programa e estaremos aqui semana que vem, na TV Alerja, do Canal do Povo. A Xé. A Vax. A Vex. A Vax. A Vax.